Fábio, eu sem falar besteira, hein, cara. Pô, eu só não me deixei nervoso. Cara, tô gravando essa partida, hein. Sem fazer merda também, tá, Fábio? Pode deixar. Cara, fui pra Três Rios hoje. Pô, de carro ou de busão? Não, de busão. Tô fazendo faculdade lá. Sério, cara? Fazer faculdade de quê? É, faculdade à distância mesmo, né? É distante pra caralho. Eu tô fazendo administração pública. Tá, né, em resumo, você quer ser político e roubar nas tetas do governo. Pô, só quero adquirir conhecimento sobre a administração, cara. Ou seja, você quer ganhar dinheiro às custas do governo. Já entendi, cara. Qual é a melhor maneira de ficar rico às custas do governo, Fábio? Ficar rico? É, cara, qual é a melhor maneira? Você tá fazendo administração pública, pô, deve saber já. Ou ainda não... É, trabalhando, pô. É você criando métodos... Pô, pensei que tu ia dizer que era... De eficiência eficaz. Pensei que era trabalhando na diretoria da Petrobras, do BNDES. Bem-vindo a Samuels Rift. Essa é coisa... Ou então, na caixa econômica. Tu viu... Então, você tem que refazer a pergunta pro cara, mano. Você tem que perguntar como ganhar dinheiro de forma... Como enricar de forma ilícita. Aí ele... É, de forma ilícita. É isso aí. Aí ele vai te responder, assim... É... Sendo prefeito de uma prefeitura... É... Ter uma construtora e uma frota de carro... De todos os serviços da prefeitura serem feitos pela sua construtora e pela sua frota. E é muito fácil isso. É... Toda ação. Tu chegou a ver, ô Salatiel... Não sei se você apareceu aí no jornal aí... Um prefeito aqui do Rio... De Macaé. Macaé, não. Ele foi preso em Macaé. Numa cidadezinha pequena. Isso é recente, né? Estorquindo... Aham, estorquindo cem mil reais, cara. É... De propina. É, pô. É o que mais acontece nessa cidade pequena... É o prefeito ter prestação de serviço de limpeza... Ter... Empresa terceirizada de serviço de limpeza pública... De... De fornecer quentinha... De aluguel de veículos... De construtora... Aí, ou seja... Todos os serviços da cidade... Aqui, 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 ajuda, 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 ajuda... Todos os serviços da cidade é feito... Caralho, os caras tão tirando muito dano. Dois em cima de mim, pô. Aliás, dois não. Os três vieram em cima de mim. Eu não sou tanto. Eu sei, cara. Pelo menos a gente deu o First Blood, né? Que é mais dinheiro. Não sei se você sabe. É, né? É. É 400 pratas. 400 pratas pra quem fez, né? E ficou pra quem? Pro top. Eu não sei quanto que eu ganhei. Tô saindo aqui do mid. Ela já tá no level 2, a mulher. Pois é. E foi ela que matou, né? Me matou, né? Eu não vi quem ganhou aqui. Deixa eu olhar no time dela. Foi ela. Porra, porra. Porra, porra, porra. Minha flor já passou direto. Cuidado do... Ih, olha o jungle aí, cara. Que merda. Que bom, tem um troll lá. Aham. Caralho, jungle. A gente tá precisando da tua ajuda aqui. Acho que os caras tão... Tô indo, fala que tô indo. Oh, errei. Ia botar o Ward no dragão, cara. Vem, Fabio. Vem, Fabio. Isso. Caraca. A Lulu tira as tuas torrezinhas, hein? É, essa aqui. Tá sendo foda mesmo. Caralho, morre não, Glauco. Não vou morrer não, cara. É pra tirar essa porcaria aqui dessa torre. Pronto. Dessa... Ward deles. Agora... A Morgana tá se finalizando pra eu retroceder. Fabio, é melhor você voltar à base. Tá com TP, cara? E aí, vai, 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 vai. Tô indo, Fabio. Uff. O inimigo foi eliminado. Ah tá, foi mal. Era pra você. O inimigo foi eliminado. Bolo chato, hein? Como é que tá se aguentando aí, Celestial? Mina merda, né? Rapaz, o cara vem me fidar aqui. Tá me fidando. Sério? É, ele vem aqui e morre de bobeira. Ele tá trolando, né? Tá. Aí, a Henry fica querendo tentar me pegar quando eu tô tentando matar ele. Ah, tá. Uh, a bomba passou por cima dela. Oi, ó. Fica olhando, ó. Presta atenção aqui no... Tô vendo, tô vendo. Tá só um tapa nele. Oi, ó. Tá vendo? Tô vendo. Bom, nessa partida a gente vai ganhar, né? Nem tô indo ele. Eu tô indo é nela. Tô ignorando ele. Hora de caçar. Cara, não mata ele, não. Ah, a Henry não tá aqui pra me atacar ela, eu vou matar ele. Pô, cara. Não é justo, né? O cara já tá sacaneando o time, entendeu? Olha, se tu chegar aqui, tu mata, cara. Eu tô fazendo dragon, cara. Olha só disso. Tô vendo, cara. Quer ajuda aí, né? Pô, se puder vir. Toda ajuda é bem-vindo. Pois vamos matar. Tem um ult. Tô vendo. Agora sim, não tô indo, fala. Porra, o cara não tira os bichinhos aqui, não, cara. A gente... Eita, caralho. Deu ruim, hein, Solatial. Porra. Porra, morrendo ruim pra caralho, porra. Deu de porra. Ai! Foi muito ousadia. Foi, velho. A gente avacalhou agora. Vamos jogar a Tcherex. Agora sim. Eu vou jogar a Tcherex. Já tá batendo na torre lá. Uhum. Só eu voltar nesses três aqui, velho. Ih, se voltar, mata. Tem dois fodidos. Peraí, deixa eu entrar na área, né, de pegar, que ainda tô longe. Porra, demora pra caralho, hein. Agora eu tenho uma de doido. Caralho, fodeu. Pô, tu não viu que tava me atacando, não? Pensei que tu tinha visto, eu não dava pra troco pra eu tampar, né? Acho que eu não dei kill pra ninguém. Não, não, não. Apareceu executado. Posso sentir esse afetor. Deixa eu dar umas porradinhas aqui nesses minions pra recuperar a vida. Isso termina agora. Vou aqui, vou fazer a jungle. Eles tão se juntando aqui no bot. Vai levando mid, cara. Aham. Eles vão descer aqui com tudo. Olha só o garrito ali. Olha que sim, não tinha o que aparecer. Ih, Lelê. Porra, mas ela pula pra frente demais, né? Oi. Tô tudo que ela tinha. Vamos ler do jogo aqui. Daqui a pouco eu não vou passar dele. Eita. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Pratial, não segura ninguém aqui não, hein, cara. Mas eu posso... Eu já tô com a ult. Se eu ultar, você mata, cara. Bora, vai, vai. Vai. Não preciso de você aqui, cara. Poxa, eu já tenho ult, homem. Ah, tem. Tenho? Então. Boa, cara. Sem mana agora. Cara, deixa elas virem. Que eu... Boa, cara. Eles tem um a menos, né? Aham. E o que é pior? O Jarvan tá trolando. Aham. Eita. Pode ter tudo errado. Ai, ai, deixa eu ver o que item que eu vou fazer. Cara. Fazer legume do infinito agora. Posso sentir o seu fedor. Contigo, Salat. Dá uma segurada, dá uma segurada. Isso termina agora. Ah, era pra fazer esse mapa do Rio de Janeiro agora. E caralho. Fudeu, fudeu. Tô. 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 Eu só fiquei olhando. Tô sem mana. Eu sem mana, eu sou inútil. Ô Glaube, dá uma segurada aqui. Tá. Vem pra aí, cara. Vem. Eu vou pelo rio, hein, Fábio. Ah, mas vem logo. Ih, cara, tem alguém dando TP aqui, cara. Não vou mais pelo rio, não, Fábio. Eu tô indo, você não tá vendo que eu tô chegando? É o Darius. É, é o Darius. Pera aí, pera aí, ele foi fazer Dragon. Tem um ult, hein. Tem um ult. Ele foi fazer Dragon. Pode ir pra cima que eu tenho ult. Eu tô sem mana. Foi fazer Dragon. Alguém me ajuda aqui com o Dragon? Eu vou, 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 tá, vou, tá lá. Já, já, põe um ao ar de porra. Oh, errei. Cara, eu também quero uma kill em cima do Jarva, né? Boa. Tô indo o top, Saladio, pra te ajudar aí. Isso termina, agora. Saladio fica de olho em mim, pra ver se o cara não aparece por aqui. Tô vendo. Não apareceu não. Tem que ir lá pro mid agora de novo, Morgana. E o Morgana se deu bem. Hora de caçar. O cara viu. Invencível. Eu adoro quando eles correm. Invencível. Invencível. Cês tão dando aí, Kill. Tão dando Kill. Não olha a mapa, hein, cara. Cara, não tô olhando mesmo não, Fábio. Pô, tá de sacanagem. Eu nem posso sentir o seu fedor. Teus ossos serão no meu jantar. Fábio, eu tô com uma porrada à toa. Pode roubar meu Kill, Glau. Pode roubar teu Kill, Fábio. Foi eu que matei o cara, pô. Tô suando. Eu que tentei roubar o teu Kill. Caralho. Sai, Glau. Tá maluco? Filho da mãe, eu tô sem mana. Caralho, não morreu. Tô sem mana pra ultar, cara. Caralho, não morreu. É bem, neném. É bem, neném. Caralho. Caraca. Fábio ao invés de ajudar não, Fábio. Corre, né. Porra, eu morrer. Tinha dois. É. Aí, o Dream da Merck veio de lá de baixo. Matou. Porra, porque lá, lógico. Aí tinha três. Não, não. Ele sozinho matou. É que você é galhão, né, Fábio. Eu não vou depender de ninguém pra matar. Eu mesmo mato. Eu não vou depender de ninguém pra matar. Eu mesmo mato. O que você que fez? O que você que fez? Eu não vou depender de ninguém pra matar. Ah, mas não precisa de ADC, cara. Esse aqui o cara leva rápida. Tô trolando, hein, Fábio. Tinha o portal, hein. Hora de caçar! E aí, o DRAGON de novo? Morri. Porra! Que raiva dessa rir, velho. Cara. Esse cara joga bem. Onde já tá super cuidado, cara. Vem pro penta, lixo. Não dá pra dar penta. Posso sentir o seu fedor. E é que isso aqui, ou será que dá? Não. Tipo, o primeiro que morreu... Eu sei, eu entendi. Vou tá. Não, não dá. Não dá. Só se tivesse o Ressuscitar. Com o Ressuscitar dava pra fazer isso. É. E aí. Que raiva. E aí. E aí. E aí. O que é isso? 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 Estou só esperando o tempo da minha ult de novo. Vou moltar em alguém e vou matar. Ah, ele não fez Banshee, não é possível. Não consegui, precisa da minha ultima. Tem que ter Banshee. Oh, o Neo não deixou nem chegar nas paradas aqui. Você vai ter que destruir esse caminho aqui. Tchau, tchau.